DJ GLK, o mais brabo do Mandela Ele tá me machucando e puxando uma piroca As novinha perde a linha quando esse DJ toca Esse é o DJ do baile pra moço machucar chota Ele tá me machucando e puxando uma piroca As novinha perde a linha quando esse DJ toca Esse é o DJ do baile pra moço machucar chota Esse é o DJ do baile pra moço machucar chota Putaria vai rolar aqui na 17 Tá um tarde, fode, fode, fode Tá um tarde, mete, mete, mete Chegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Desce xerequinha, sobe xerequinha Então vai novinha, rebola na pica